Música Sefi Aldeia, Suku, Beiseu, Posto Administrativo, Tilomar, Município, Cova Lima, Muscar, Cardoso, Hateten, Timor-Leste, Ucunan, Tinanronulu, Resengida, Ona, Maibeto Agora, Aldeia Refere, Sedauquia Centro Saúde, Odeatende Comunidade Benjera Moras. Tuir Muscar, Comunidade Benjera Moras e Aldeia Refere, Liuliu Inang Isinrua Sira, Dalla Barac, La Bele Salva Sira Nya Vida, Tamba Facilidade Saúde, Doctebes. Tamba gente, pobo Barac, Mala Aceso Baabe Saúde, Tamba Arepa Fatin, Transporte, Doctebes, Cada vez, Balu, Partos Dede, Itadean, Itelimita, Bapartos Dede, Tempo, Mahasane, Fatin, Mahasane, Doctebes, Cada vez, Balu, Sira, Laudet, Bada, Toda Lampartos Dede. Na Esinrua Sira, Cada vez, Né, 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 Impacto Boat, Daba, Aconín, Difculetra Boat Barac, Pobu. o transporte, a estrada da DIAG, e depois nós temos o mandato da União, nós temos o posto administrativo, mas nós temos o posto administrativo, mas nós temos o posto administrativo, nós temos o posto administrativo, nós conseguimos salvar a vida. Mouskar Hak Tuir, e a Tine Rihonrua Sanlou recencia, o governo anterior consegue a Rihona Centro de Saúde, mas a reconstrução não é, e retando estragos dos desastres naturais. Tuir, já não tem qualidade, não tem qualidade de trabalho, mas agora é o serviço, agora é o serviço, agora é o trabalho, agora é o trabalho, agora é o trabalho, e primeiro é o trabalho, com a Rihona Centro de Saúde. A Rihona Centro de Saúde vai ter um trabalho, e o trabalho é o trabalho, então, não tem o posto administrativo, não tem o trabalho para o tempo indonesio, mas a Constituição é o trabalho para o trabalho, não tem o trabalho, mas o trabalho é o trabalho. Agora tem o trabalho e agora é o trabalho. A aldeia Hak, e o posto administrativo, Tila O Mar, município Cova Lima, e Betoagora será o acesso ao centro de saúde, na aldeia Nikir, Wala, Maubici, na aldeia Fatukmetan. A população é muito rico em Ida Ruanulú Resenito. Celina Lopes, Jacinto Fuka, Jemen.